Música Você gosta de receber declarações de amor? Daquelas bem apaixonadas? Então, eu também gosto. Mas a pergunta pra você hoje é outra. Você já fez essas declarações de amor bem apaixonadas pra você? Então, a gente cresce aprendendo que temos que amar o outro. E é verdade, a gente precisa amar o outro, até porque nosso amor a Deus só se manifesta no amor ao outro. Só que se amar não é pecado, não. E às vezes a gente trata essa questão de amor próprio como se fosse um pecado você se amar. E não é. Jesus nos ensinou o seguinte, Amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. Então, querido, hoje eu venho aqui pra dizer a você o seguinte, Se apaixone perdidamente por você. Olhe-se no espelho e enxergue a melhor pessoa do mundo. A pessoa que você tem que cuidar bem. A pessoa que você tem que valorizar. A pessoa em que você tem que investir. Porque a sua qualidade de amor no outro vai ser muito maior quando você aprender a amar a você mesmo. A valorizar a você mesmo. A cuidar bem de você mesmo. Então, querido, apaixone-se por você. Porque esse é o desejo do coração de Deus pra sua vida. Que você aprenda a amar a você mesmo. Um beijo. Que Deus te abençoe. E que você aprenda que amar o outro é importante. Mas amar a você mesmo sempre será fundamental.